Olá galerinha, bem-vindo mais uma vez ao canal Adilson Celular. Hoje eu estou com o iPhone 7 aqui na bancada e eu vou estar mostrando para vocês como fazer a substituição da câmera traseira desse aparelho. Galerinha, aqui é o seguinte, antes de começar o procedimento para abrir ele e trocar a câmera traseira, eu vou fazer um teste para mostrar para vocês que a câmera não está focando para resolver esse problema, um defeito na câmera, a gente precisa substituir ela. Galerinha, vamos lá, eu vou colocar a minha senha aqui. Bom, já coloquei a minha senha, vou procurar o aplicativo da câmera aqui. Como vocês podem ver, eu vou pegar um papel aqui para me aproximar e mostrar para vocês que essa câmera aqui é o seguinte, galerinha, se você estiver um pouquinho longe aqui, não vai focar. Ele vai ficar aparecendo esse quadradinho amarelo tentando focar, só que se eu aproximar bem aqui, ele vai dar uma focada legal aqui, mas de longe ele fica tentando focar. Então mesmo se você quer tirar uma foto, alguma coisa, ficar um pouquinho longe assim, ele vai ficar o tempo todo tentando focar, porque a câmera está com defeito, já limpei, fiz algumas limpezas, mas não resolveu. Não é atualização, a câmera precisa ser substituída devido a uma queda, alguma coisa e ele ocasionou nesse problema de ficar com a câmera dessa forma. Então galerinha, para a gente resolver esse problema, vamos lá. Eu vou o procedimento aqui, que é abrir o aparelho e fazer a substituição da câmera. Eu já estou aqui com a câmera original do iPhone, que é uma câmera original retirada. Essa daqui, eu paguei barato, você consegue comprar ela no centro de São Paulo ou no mercado livre. Então vamos lá. Galerinha, aqui é o seguinte, para a gente fazer isso, vamos precisar de uma chave para abrir o iPhone, uma chave Philips e vamos precisar também da chave para tirar os parafusos da parte de baixo. Vou remover aqui os parafusos da parte de baixo do iPhone. Se você achar necessário no seu, desligar o aparelho, pode ser feito o procedimento desligando o seu celular, depois você inicia ele para poder testar direitinho a câmera. Aqui, como o cliente está com um pouco de pressa, eu não vou tentar fazer com o aparelho desse jeito ligado, não vou nem desligar. Deixa eu ver aqui se vai ficar um... Ah, como ele está sem blindagem, está sem nada, vai ser bem fácil aqui para desligar também. Só vim aqui e tirar a bateria. A blindagem está só na parte de cima, de cima. Eu vou deixar aqui encostado e vou remover aqui os parafusos da parte de cima para me fazer a substituição da câmera bem rapidinho. O cliente está com muita pressa. Então, eu vou fazer esse serviço aqui desse jeito. Vamos tirar aqui o primeiro, vamos remover e colocar aqui do lado os parafusos. Essa blindagem aqui, galerinha, essa aqui é a blindagenzinha que protege o flat aqui da câmera frontal, fica preso aqui e a câmera traseira também. Então, é necessário a gente tirar ele, aqui. Já está aqui o ferrinho e na câmera ela tem uma blindagenzinha de ferro aqui em cima. Como vocês podem ver, essa blindagem aqui de ferro, ela tem dois parafusos aqui. Vou tirar o primeiro e vou tirar o daqui de trás. Soltou aqui essa blindagem, eu vou pegar ela para mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a blindagem, galerinha. Ela segura a câmera traseira. Então, vou deixar ela aqui de lado. Opa, um parafusinho aqui. Acabou se soltando e ficou aqui. Solto aqui dentro. O ímã não quer segurar ele, não tem problema. Deixa ele aí. Aqui, galerinha, ó. Depois disso, vamos utilizar uma espatulazinha de plástico para evitar algum curto. Vou desligar o flat. Pronto, já desliguei o flatzinho da câmera. Câmera já vou retirar aqui, ó. O parafuso está aqui do lado. Vou deixar ele aqui. A câmera é essa, galerinha. Já foi feito limpeza, mas não foca. A câmera está com defeito. Então, eu vou fazer a substituição. Já vou colocar aqui, ó, a câmera nova no lugar. Originalzinha retirada. Vou encaixar ela aqui no lugar. Vou já voltar novamente aqui o... A proteção aqui da... Da câmera traseira, que é esse... Que é essa blindagem que vai em cima. E já vou parafusar ela aqui no lugar. Bem rapidinho. Eu vou pegar o parafusinho aqui. Esse parafusinho aqui é bem chato, que ele não tem... Não tem ímã para prender ele, mas já consegui colocar ele no lugar aqui, ó. Bem tranquilo. Pronto, já está aqui. Agora eu vou colocar a blindagem. Que protege as... Que protege não, que prende as duas câmeras aqui. A câmera frontal, o flat da câmera frontal e a câmera traseira. Então, essa blindagemzinha é a única que a gente precisa remover essas... Só essas duas para poder substituir a câmera traseira. Bom, galerinha aqui, ó. Já concluí o serviço. Eu vou colocar agora o... Os parafusos aqui no lugar. Prontinho. Já parafusei, ó. Como vocês podem ver, já está parafusadinho, tudo bonitinho. Aqui não tinha blindagem, beleza. Já vou fechar esse aparelho, ó. Prontinho. Eu troquei a câmera traseira. Vou fechar. Vou voltar aqui os parafusos da parte de baixo. Dois parafusinhos aqui na parte de baixo. Bem rapidinho para fazer a substituição da câmera traseira do iPhone 7. Bom, voltei aqui. Coloquei os parafusinhos na parte de baixo. Pronto. Agora, galerinha, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui a senha. 5, 3, 3, 9, 3, 8. É a senha. Pronto. Coloquei. Vou testar agora. Vou pegar aquele papel. Vamos ver se de longe ele vai ficar aparecendo aquela... Ó. Como vocês viram, está de longe. Não está... Opa, deixa eu... Como vocês podem ver, ó. Está longe. Não está aparecendo aquele triângulozinho que ela fica tentando focar. De longe ela está focando. De perto, nem se fala, né? Está focando o que é uma beleza. Então, galerinha, ó. 5 minutinhos. Câmera do iPhone 7 trocada e funcionando com sucesso. Espero que você tenha gostado desse tutorial. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Se você gostou, deixa aquele like para dar aquela força. Um abraço. Fique com Deus e até o próximo vídeo.